Fazer grupos não é fácil, mas também não é difícil, quando temos algum norte teórico que nos dá segurança. Grupos são dispositivos potentes de cuidado e de protagonismo, já que rompem com a verticalidade, com o técnico ocupar um lugar de saber de quem tem todas as respostas. Nos grupos, as respostas são construídas no coletivo, enquanto produções desse grupo. Em maior ou menor grau, por mais simples que seja uma atividade coletiva, ela já tem o potencial de democratizar a palavra e fazer com que as pessoas se coloquem no lugar de sujeitos que vocalizam as suas demandas. É por isso que os grupos não podem ser como palestras. Grupos precisam fazer a palavra circular e não ficar concentrada somente em uma ou duas pessoas que ocupam esse lugar do suposto saber. Grupo é autonomia, é participação e protagonismo. Grupo é atomia, é responsabilidade e tala do suposto que não tem toda a palavra. Obrigado.